Agora o estadual de Pernambuco, Eduardo Ramos cobra a falta e abre o placar para o Náutico contra o Vitória. O zagueirão Marcelo se atrapalhou todo e Bruno Meneghel, meio sem jeito, fez um segundo. Pra compensar o gol esquisitão, Chiesa fez um golaço, 3 a 0 Náutico. Mas o Vitória não desistiu, Clayton só empurrou pra rede, fez o primeiro. Nando de pênalti fez o segundo. Pra garantir a quarta vitória seguida no estadual, Jorge Felipe fechou o placar em 4 a 2 para o Náutico.